Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar a vocês como entrar no modo de segurança no Windows 10, quando vocês estão sem acesso à área de trabalho. Para isso, nós vamos seguir este passo a passo aqui, olha, disponibilizado no próprio site da Microsoft. Eu vou inclusive deixar este link aqui na descrição do vídeo para quem quiser acessar. Bom, aqui no site, se nós descermos um pouco aqui a tela, olha, nós vamos clicar nesta opção, que é quando estamos com uma tela preta ou em branco. Podem ver que eles recomendam que o computador seja ligado e desligado repetidas vezes e em seguida seja pressionado o botão Power por 10 segundos para desligar o dispositivo. Depois disso, segurar o botão Power até que apareça o logo da fábrica e quando aparecer, imediatamente desligar novamente pelo botão Power. Eles indicam que façamos isso, olha, mais ou menos umas três vezes e na quarta vez nós devemos deixar o dispositivo ser completamente reiniciado para entrar no ambiente de recuperação do Windows. Bom, eu vou seguir esse passo a passo agora no meu notebook. Agora aqui no meu notebook, eu já liguei e desliguei ele várias vezes conforme as recomendações lá no site e vou dar início aqui ao processo de pressionar o botão Power e esperar o logo da inicialização e logo depois desligar. Aparecendo aqui o logo do fabricante, eu já pressiono para desligar novamente. E eu vou repetir esse processo mais umas três vezes aqui conforme recomendações lá do site. Ligo Desligo Agora novamente Ligo Desligo Desligo Novamente Ligo Desligo E agora novamente Eu vou ligar E ele já caiu aqui nessa tela, olha Preparando o reparo automático Esse notebook aqui, ele demora um pouco nessa tela, pessoal então eu vou avançar um pouco o vídeo para não ficar muito longo Agora ele entrou nesta outra tela aqui, diagnosticando o PC e eu vou novamente avançar mais um pouco o vídeo E aqui nesta tela de reparo automático, vocês vão clicar aqui, olha Opções avançadas Após isso, ele vai entrar nesta tela e vocês vão escolher essa segunda opção Solução de problemas Aqui vocês vão escolher opções avançadas Nesta outra tela aqui, configurações de inicialização E agora nesta tela que abriu em configurações de inicialização, vocês podem verificar que existem duas opções ali que nós podemos escolher Eu vou escolher a número 4, habilitar modo de segurança e a número 5, habilitar modo de segurança com rede Quando vocês querem com internet Eu vou escolher aqui a opção 4, que é somente para entrar em modo de segurança E para escolher a opção, eu simplesmente digito 4 aqui no meu teclado Pronto A partir de agora o meu computador vai ser iniciado em modo de segurança Vamos aguardar um pouco Está iniciando o sistema E pronto, pessoal, entrou em modo de segurança Vocês podem verificar aqui, olha Modo de segurança Vocês podem fazer então as configurações que vocês necessitam E para reiniciar o sistema aqui em modo normal Somente clico aqui com o botão direito do mouse no logo de iniciar do Windows Escolha aqui a opção reiniciar E ele será reiniciado em modo normal novamente Pronto, o sistema iniciado no modo normal Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse Se vocês gostaram aí, deixe o seu like E inscrevam-se no canal Que assim vocês serão notificados de novos vídeos como esse Até a próxima então, pessoal